Meus queridos, eu sumi, mas eu voltei. Depois de um mês sem postar vídeo nesse canal, eu estou de volta. E não, eu não desisti, eu desanimei, eu tava só com probleminhas aqui, igual eu falei no último vídeo. E agora eu estou no Rio de Janeiro novamente. E a partir desse vídeo aqui, as coisas vão voltar ao normal, beleza? Ainda essa semana eu pretendo postar outro vídeo, que eu ainda vou gravar. Esse vídeo que vocês vão ver agora, eu gravei há exatamente um mês e meio atrás, mais ou menos. Eu consegui editar ele só agora, e tô soltando ele aqui pra vocês. Então, manos, por eu ter sumido um tempinho aí, provavelmente o YouTube vai ferrar um pouquinho o feedback no vídeo. Mas eu conto o like de vocês aí, pra ajudar na divulgação desse vídeo aí. Se possível, compartilha com um amiguinho aí, e se inscreve no canal se você for novo, beleza? Tamo junto, eu ainda tô improvisado aqui, que meu setup ainda não tá totalmente montado. Mas daqui a pouco volta ao normal, tranquilo? Fique com o vídeo, tá bem bacana, e é nóis. Falou! Tô comendo a granada e tá arrombado. Me derrubaram aqui, ó! Porta, diga a ponta aí. Ah, eu não. Só você, viu? Relaxa, relaxa, relaxa. Pô, foi escudo? É isso aí, eu corto. Puceta! Corre, corre, corre. Missão fracassada. Nem fodendo, mano. Nem fodendo mesmo. É que eu imaginei a situação, os caras vendo isso, mano. Se eu vendo a situação, eu ia rachar também, mano. Isso é louco, mano. Sai da frente, satanã! Passei mal agora, moleque. Agora eu passei mal. Ah, em cima, em cima, em cima. Botei? Entrega não, rapaziada. Ah, ele tá de rapel, ele tá de rapel, mano. Não dá cara aqui, rá! É, vocês querem me comer mesmo, né? Ele vai vir aqui. Vai lá pra principal, mano. Principal, 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 principal. Se ele entrar na principal, eu vi ele. Tô sendo avistado, tô sendo avistado, tô sendo avistado. Tá já na cozinha, agora tá na... Não, eu volto pra gente na outra no fio, mas na outra no fio. Tá marcando buraco de grão, cuidado, cuidado. Aham, ele tá marcando. Ah, fogo, bicho! Ah, vai tomar no cu, mano! Bem servida. Vídeo, tem que enrolado? Ah, quase. Tem um cara aí fora. Peguei. Eu vou pegar minha marrita, tá ligando? É trouagem, alegre, caralho. Ah, alegre, cala a boca aí, meu irmão! Nossa, foi uma massa falarão por mim. Agente aliado. Peraí, 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 peraí. Só sobrou, só sobrou. Ainda resta um agente em lingo. Calma aí. Vitória ali. Faltam 10 segundos. Caralho. Caralho, mano. O cara tá bugando. Caralho, mano! Caralho, tu viu? Vocês estavam na minha câmera? Eu não vi, mano. Que que era aquilo, mano? Deixa eu dar uma C4 aqui de brinco, esses caras. Carra acionada. Cadê, Leco? Eu vou acionar a qualquer hora essa... Eu acionei sem querer! Que burro, mano! É a C4? É a C4, mano. Ah, não fui... Ah, eu abri pros caras ainda. Ah, também não quebra lá não, manéi. Como você é burro. Muito obrigado, todo mundo que torceu. Hoje tem BGS, nos vemos lá. E sexta-feira eu tô aqui com a mamãe de novo. Bom dia! No, God! Duas horas depois... O sol já nasceu lá na fazendinha. Aham. Acorda, óbis, erra e a vaquinha. Ih, ninguém pega esse drone mais. Melhor o drone. Ah, desgraçado! 5 segundos pra inserção. Nossa... Fala lá no cu, mano! Tá em cima da garagem. Caralho. O cara achou o meu... Nesk. Nesk. Cuidado, Nesk. Tô assistindo. Tô falando, tá em cima, porra. Que desgraça! Ai, meu Deus! Nem foda-lhe! Nem foda-lhe! Nem foda-lhe! Ai, mano! Ai, nem foda-lhe que a granada ficou, mano! E ficou! Que isso? Nossa, arregaçou as pernas ali. Eu dou meu cu pra esse cara ganhar, mano. Não, nem aí não vai, né? Meu Deus. Mais um aí. Ai, mais uma! Ai, meu cu! Caralho, meu cu! Salva meu cu, desgraçado! Que é ver ele que morre lá! Ah! Tomou no cu! Ele tirou no cu! Aí, tá bom, tá bom, tá bom! Cara, dois! Cudeu! Ah, moleque, vai... Vou banir o jacal dele aí, só porque ele puxou ranca. Bora aí, bota no jacal. Eu, eu... Eu não vou dizer que eu não fui o primeiro, hein? Ah, isso aí, caralho. É isso aí. Ele vai voltar xingando, quer ver? Bando o Jäger, bando o Jäger, bando o Jäger, na moral. Granada, coma aqui, filho. Sai, cara! Puta que pariu! Confio nesse time. Dois mil anos depois. Ô, vocês podem ir no termite, velho? Ô, calma, velho. Toma no cu, porra. Nem poder. Vai ser o algum tempo depois mais longo que existe. Vai ser o mais... Eu não tava nem lembrado disso, acredita? Vamos lá, Zé, ali. O cara principal, Igor. Pronto, não, dá couve, dá couve, dá couve. Direita aí, velho. Boa, mano. Boa, Igor. Não, sério, velho. Não vi. Boa. Volta no corredor. Nossa. Boa, Igor. Nossa, Val, que eu matei muito na cagada, velho. Cê tá maluco, mano. Que bosta que foi aqui. Eu avisando pra ele que tava na direita. Ah, mano, a gente vai no jacal, velho. Eu também tava, velho. Eu fui o único que votei aqui. Entrou aqui sim, moleque. Aquela operadora nova. Ah, Maru, mata ela aí. Tocou, moleque. Tocou, moleque. Te matou? Meu lado, meu lado, meu lado, aqui. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu atirei um vidro no calil. Nada, cara. Eu vou feio no calil. Eu vou feio na ativação. Morreu também, teu trouxa. Caralho, o que tá ficando aqui no HR em mim, velho? Tá aqui na mira, porra. Como é que a HR foi em tu? Eu tô do lado. Toma a mira aí, velho. Colou. Caralho, mano. Isso é burro. O que tava aqui eu peguei. O bombe maior. O bombe maior é o maestro. Tá atrás daquelas boletinhas. Alguém daqui dá um jeito que a black. O que foi no escado, velho? Tem um cara... Bele, o pessoal! O ataque! Tem um cara em cima, loco. O Ben está corredor de baixo. Aqui, onde que eu tô? Tá aí, meu. Crava aí. Sua direita. No final, eu corredor à direita. Tá avançando no shift. Tá agachado. Oh, que calma, hein, mano Vou dar uma nadinha aqui Ela sigo ela mesma, velho Caraca, que susto, mano Eu achei que era um de vocês, velho Principal Entrou principal escada Que merda foi essa, mano Quebrei, quebrei Boa, boa, boa Que cada torre, que cada torre Ah, que isso, mano Tá onde, Leco? Ah, o Calc tá me matando por baixo Ah, tá na sala aí, Igor Eu sou esquerda Ah, tá na sala aí, eu sou esquerda Tá aqui, pode tacar, pode tacar Foi Caralho, mano Não, não tira o jacau Agora eu vou banir o jacau Mano, você tá defendendo Não deixa os caras estourar as coisas, velho Meu Deus, vocês são burros, velho Puta que pariu, mano Ah, banir o jacau do Leco, mano Mano, o cara é burro, velho Você tá defendendo, velho Não quero deixar os caras não explodir as coisas pra entrar, não Vou banir o jacau Que levo que é puto Cagado, mano Foi muita cagada Caralho Tem em cima, tem em cima Ah, mano Ah, vai brincar, porra Ah, fui zoar também Ah, fui zoar, foda-se, essa merda Se você tivesse ido na arma, você tinha matado Eu sei, porra Só tinha ela com o C4, tem ninguém que tem C4 mais Javioli, planta atrás de mim, mano Eu tô morto Quem tá aí é... Ah, mano, era, mano Esse louco aqui, velho Achei que era igual o pub, mano, que eu ganhava kill Nossa, deu tempo Pau no cu, quebrou minha C4, mano Tinha um cara ali, velho Bem feito, mano Bem feito, velho Não vou jogar mais não, mano Vou ficar quieto aqui, parado Só de raiva Ah, vai ser mesmo Não, não vou jogar mais, mano Não sai daqui Eu não vou sair daqui, velho Por nada Obrigado Obrigado